E aí, amantes de carros, amantes de leilão, amantes de pagar barato, né? Boa noite a todos, ou bom dia, ou boa tarde, não sei a hora que vocês vão estar vendo nesse vídeo. Então, eu vou dar uma dica pra vocês, pessoal, sobre comprar carro em dezembro. É uma boa ou uma ruim? Ou é um ruim negócio? Uma boa opção ou não? Pessoal, na minha opinião e na minha experiência nos paitos de leilão aí, vários carros arrematados, né? E graças a Deus, muitos carros com lance bom, né? Um precinho bom, que dá pra tirar pelo menos um dinheirinho pra pagar as contas do mês. Ganhar um dinheirinho pra pagar as contas já ajuda pra caramba. Então, e aí, mas dezembro seria uma época boa para comprar um carro ou não. Pessoal, já tá comprovado, né? Mais do que comprovado, que todo ano os carros em dezembro aí tendem a cair, né? Por que, pessoal? Cai o preço. Porque é o seguinte, deixa eu te falar um negócio pra vocês. Dezembro já é mês do quê? De pagar, IPVA, né? Aquele de IPVA, né? Virou o ano, tem que pagar IPVA. Ninguém consegue comprar um carro em 2020 e na hora que for vender em 2021, na verdade, comprar um carro em 2021 e na hora que for vender o carro em 2022, o comprador vai falar, IPVA tá pago? Entendeu? Mesmo que seja no meio do ano, o cara vai querer IPVA pago. Acontece com vocês, né? Você já abaixa o preço, já derruba o preço por conta do ano, por conta que tem que pagar IPVA ainda. Então, em dezembro, quando a gente vai comprar um carro, é bom por causa do preço, que muita gente já foge de comprar carro nessa época do ano, pra não pagar IPVA ano que vem. Aí, por outro lado, a possibilidade de você você tá pagando barato num carro, existe muito grande essa possibilidade de pagar muito barato nesse carro, tá? Que tá sendo leiloado agora, nesse mês de dezembro. As chances são grandes, pessoal, tá? De tá aí comprando pra um precinho bom. Porque uma, o banco não quer, o banco não quer segurar esse BO pra ele. O BO, eu digo, é o IPVA, né? Ele vai querer que, pô, que outra pessoa assuma. Então, uma diferença lá, ele já vende o carro. É até uma diferença boa. Então, pra quem quer comprar um carro e não se importa de pagar IPVA o próximo ano e pagar um pouco mais barato aí, né? Não, eu vou esquentar a cabeça com o IPVA depois. Eu quero pagar barato no carro. Ah, boa opção aí. Dezembrão, uma boa opção pra pagar barato sim, no carro. Aí, a vantagem, né? Que eu sempre falo aqui, de comprar o carro depois da virada do ano, é porque alguns bancos, alguns bancos, já aparecem lá, né? Virou o ano, o primeiro leilão do ano já tá falando IPVA por conta de tal banco. Eu vou ser bem sincero pra vocês. Fica de olho no Banco Santander, pessoal. Ele geralmente, quando vira o calendário, aí vira o ano, né? Os primeiros leilões, ele já vem com o IPVA para pagar pago. É muito top. Então, vocês fiquem de olho aí nessa situação de estar pagando mais barato no leilão, tá? Outra também é que o Banco Santander, ele também vem com aquela taxa que alguns bancos tem, né? Vou clicar aqui nesse lote aqui e vou te explicar, ó. Tá vendo esse lote aqui de 350 reais? É por conta do comprador. Tranquilo? E, ó, pra você ter uma ideia, aqui embaixo desse lote aqui do Banco BV, já tá escrito aqui, ó, IPVA, DPVAT e licenciamento 2022 por conta do comprador. Tá entendendo? Já tá falando aqui, já tá avisando que é por conta do comprador do Banco BV. E ainda tem essa taxa aqui, é de 350 reais por conta do comprador. Né? Fora a taxa de pátio, né? Que é de mil reais. Né? Em compensação, o documento já tá na mão, se você pega esse carro, você já sai rodando com ele por conta do CRLV disponível, né? Então, aí tá aí a dica pra vocês aí sobre, né, o banco. Se liga no banco em janeiro aí, quem vai comprar carro em janeiro, você fica esperto, cara. Vai fazer um bom negócio, economizar, né? Eu vou procurar outro carro aqui, o Banco Santander. Não, deixa eu te mostrar primeiro, o Daicoval, né? Eu te mostrei aqui o da BV, vou te mostrar aqui Daicoval. aí, ó. Aí, ó, o Banco Daicoval, vamos lá. Ó, IPVA 2022 por conta... Opa! Da Cia... Da Daicoval não. É isso mesmo, vai tá pago. Nossa, aí, 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 aí eu dou valor. Olha só. Aí, pessoal, esse carro aqui, olha só que maravilha, gente. IPVA 2022 por conta da Cia Daicoval, mano. Pagamento do imposto ocorrerá até a data do vencimento da Cota Única. Ô, louco! Então, esse aqui já... Santander, me perdoe aí, mas o Daicoval... Daicoval, Banco Daicoval, agora eu vou te falar. Não sei se ele... Eu não sei, pessoal, se ele acompanhou o vídeo, é muito... É... Pode até ter acontecido mesmo do cara do Daicoval ter assistido um dos vídeos meus, eu falando do Santander aí, que ele sempre vem aí com IPVA, é... No começo do ano, pago, né? Pago pelo... Pelo Santander. Olha só que bacana, cara. Isso aí é muito bom, pô. Isso é muito bom, pessoal. Pra mim, é... Pra qualquer um que tá comprando, cara, tá pago, ó. Tá pago. Esse carrinho aqui, olha só. É um Fox... É um Fox... É... O KM tá bom. 160 mil, tá bom o KM, né? Ah, mas tem um problema, um problema assim, porém, né? O motor é remarcado, né? Aí quem tem... Quem corre aí de motor remarcado, esse carro tá com o motor remarcado. Mas... Eu gostei porque o IPVA 2022 tá... Pago. Né? Vai ser pago, né? Na verdade. Vai ser pago numa cota única. É muito top. Gostei. Daicoval aí, Banco Daicoval, os responsáveis aí, se assistiu algum vídeo antes. Parabéns aí pela iniciativa. Isso é muito bom. Para os compradores, para mim também. Para uns amigos que querem comprar, para uns inscritos que estão entrando em contato comigo. Tá uma loucura aí, querendo comprar esse ano ainda. E eu explico pra eles a vantagem e a desvantagem. Mas, cara, o que o Daicoval fez aí, pessoal, eu quero postar esse vídeo mais rápido possível. Eu vou clicar em outro carro, já pra ver se também está pago ou só foi esse carro. Vou dar uma clicada, lote 51 IPVA pago aí, ó. Caramba, que top, cara. Nossa, vou clicar nesse aqui que eu já pulei o carro. Deixa eu ver aqui, cara. Esse aqui é sinistrado, tá? Ó, esse aqui é sinistrado. Ah, mas é do Banco Daicoval, como assim é sinistrado. É o seguinte, possivelmente o cara comprou esse carro, né? E esse carro sinistrado numa seguradora. O cara arrumou esse carro, regularizou ele e financiou, né? Financiou pra alguém. O cara comprou, mas tá como sinistrado lá no documento, né? Então, ele, quando é vendido, mesmo sendo de financeira, tem que falar, né? Que esse carro é sinistrado, né? Já tá regularizado e tudo. Mas esse carro é sinistrado. Aí, pessoal, outro carrinho aqui é sinistrado, mas eu vou te falar o que importa, ó. Cadê a IPVA, papai? Ali, ó. Cadê? IPVA 2022 por conta da CIA, da Ecoval, que é o dono, né? Que é a financeira, cara. É muito tópico, cara. Então, vai tá pago aí também, mano. Então, cara, mandou muito bem. Mandou muito bem aí a da Ecoval, cara. Mandou muito bem, cara. Agora vou ter que ligar pra um monte de amigo meu avisando dessa situação. Vamos clicar em outro aqui pra ver se é todos, né? É todos. Já colocou em um? É todos. Maravilha, né, cara? Que notícia boa. Esse é o leilão aí de terça-feira. Já terça-feira agora. Terça-feira é dia... É dia 21. É dia 21. Terça-feira, é isso mesmo? Isso mesmo? Dia 21 do 12. Terça-feira. Que legal, cara. Que da hora, mano. Olha só. Deixa eu ver aqui. Ó, IPVA 2022. Pago. Parabéns, da Ecoval. Parabéns. Aí, rapaziada, aproveita, mano. Aproveita aí essa dica aí, cara. Dica de ouro, viu? De ouro. Cara, que top, cara. Que top, que top, que top, que top. Economiza, pessoal. Economiza, Brasil. Aí, já não vai pagar IPVA, cara. Que top, mano. Agora, vamos lá. Santander. Ô, Santander. Como eu gosto do senhor, Santander, mas eu acho que não vai estar pago. Ah, mas você viu a logística que tem, né? No Banco da Ecoval, tem a logística. No Banco Santander não tem essa logística, pessoal. Esses mil reais aqui é do pátio, tá? E vamos ver aqui, mano. Não tá falando nada. Não, não tá falando nada. Isso aqui, a informação é sem step. Sem step. Então, é... Possivelmente não. Com certeza, vocês vão pagar IPVA por enquanto. Posso ser que o último leilão do ano, do Freita, acho que é no dia 28, né? O último leilão do Freita, dia 28. Possivelmente vai vir já com IPVA. Possivelmente, na descrição vai vir IPVA 2022, pago pelo Santander. Beleza? Eu tenho que avisar, meus amigos, mas eu vou mais... Eu vou se aproximar mais, eu vou dar uma atenção agora pra ver, pessoal, se tem outra casa de leilão já pagando IPVA. Vou mostrar que agora, não só é interessante pra vocês, como pra mim também, cara. Então, vamos ver, Santander, eu quero ver. Caramba, eu não acredito. Vamos ver. Isso aqui, pessoal, é da Ali, né? É seguradora. Vamos ver. Vamos ver... Se está pago. Pequena monta... Não, 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 não... Não, é isso aqui também o cara tem que pagar. Esse aqui IPVA também tem que pagar. então olha aí a aliança então tem que pagar a vamos ver a toque marini vamos ver toque um toque um ar em neve não 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 esse aqui também é por conta do comprador né então a por enquanto a toque marina ia por conta do comprador por enquanto tá só para vocês né se atualizar vamos lá se aproximar na aproximada dos outros ao beijo já mostrei né que deveria por conta do comprador e por conta do comprador e por conta do comprador por enquanto tá me dá bezer a ver a daicoval a gente já sabe que tá pago e pv a correto pegar uma pago caraca só então tá pago vv a mas vocês têm que se ligar também na logística tá olha desse carro aqui ó ele tá por 7.400 7.400 esse carro tabela dela é muito boa tabela dele é boa tá então tá muito bom por enquanto mas só que aqui já tem 3.700 tá por conta do comprador é um valor de logística não seja joga para mim para cima já vai para 10 e é 10 e 100 já vai para 10 e 100 ali ó tá então já vai para 10 e cinco esses esses três e setecentos aqui fora lógico cinco por cento e fora os mil reais de pátio tá mas o ipva tá pago então é só se ligar na descrição pessoal fica esperto na descrição que tá tudo certo é bom então eu não vou mostrar da daicoval mais porque todos estão pago pessoal né não é possível que eu tô falando que todos estão pagos e eu clico nenhum e não vai estar já que eu fiz nesse vou e não não cliquei nesse 7.200 aqui ó a sinistrada esse aqui ó o ipva pago pv a pago vai tá pago nem vai pagar também então vai curvar aí sucesso mano deixa eu dar uma adiantada aqui pessoal da coval da coval da com bastante calda da coval isso é bom né só quem vai comprar e já sabe que o ipva já vai tá pago e assim que eu acabar esse vídeo aqui pessoal já vou postar ele porque o que ficou muito interessante né saber que o da coval já vai tá pago o ipva eu vou vou eu vou fazer o seguinte aqui ser aqui encerrou né o leilão a vamos ver essa aqui ó azul aqui não e isso aqui é outra seguradora nossa muito pequeno nome mas deixa eu ver aqui está pago não 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 tá pago essa aqui também não tá pago aí eu falo para vocês sempre assim liga na logística tá de cada lote aí chega fica em vermelho ainda bem com freitas é muito transparente né já deixa em vermelho vermelho já em destaque caramba gostei cara eu vou aqui no outro esse aqui não vai estar pago mesmo deixe eu deixa eu pular aqui pessoal vamos lá para quarta-feira para ver se tem um outro banco né é para mim surpreender também que esse aqui já é de quatro tá pessoal porque de quarta-feira isso mesmo é de quarta-feira que eu estava nos ônibus que foi ficou para não foi não teve licitante ficou no condicional voltou tá aqui ó tá deixa eu ver que cara aí o caminhão da daikuval aí é bom hein pegar esse caminhão quer ver com o IPv apago mano deixa eu ver se os caras teve coragem disso né um IPv apago ó caraca top 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 e aí banco pão vamos lá banco pão vamos lá seu pão vamos pegar esse esse céu tinha aqui vamos ver se o o IPv apago pelo amor de Deus me surpreenda não não tá pago também mano caraca não tá pago tá aqui do banco 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 pão também não tá pago né vou clicar no outro é em outros em outro carro talvez eu apertei no carro errado vou apertar isso aqui para ver né pessoal vamos ver aqui se o IPv a tá pago deixa eu ver aqui pessoal deixa eu esclarecer logo para vocês aí ver vou ver se eu dou uma outra notícia boa né a alfa vamos ver o alfa vamos ver o alfa se tá com o IPv apago vamos ver o alfa se tá com o alfa se tá com óleo e aí voa se tá com o pecado que eu já era com o tipo para sempre ending para sempre até mesmo o cara como no começo aqui eu não enxerguei a IPVA também é por conta do comprador tá esse banco alfa bom a Santa Déu já vi por conta do comprador a vamos lá papai caramba agora eu fiquei 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 curioso para ver se tem mais algum banco já pagando para ver esse ano cara que notícia boa ajuda eu aí site pelo amor de Deus agora foi lá vamos lá qual o banco que falta vamos lá vamos lá pessoal desculpa aí ficou grande o vídeo aí mas é é para o bem de todos né então quase acabando tá vamos ver é outro banco aqui agora falta o Bradescão né não viu Bradescão Santander caramba mas vou falar um negócio para vocês pô Santander também é top né por causa do do como que é cara do da qualidade dos carros dele né dos veículos né que sempre coisa boa né Santander sempre sai e trai carros bom para caramba bem conservado né é top pessoal e não paga também a logística a logística né já ajuda para caramba o bolso já economiza né Ah não pô não tem outro banco cara meu papai vou passar vou para semana que vem vamos lá semana que que vem aí dia 28 o último leilão do ano lá não tem ó peraí deixa eu ver aqui o pessoal deixa eu ver aqui o Bradesco é aqui vamos ver pessoal vamos se surpreender com o Bradescão bora vamos surpreender com o Bradescão e aí vamos lá a papai IPVA o que eu vou deixar o DPVAT e licençamento 2022 será por conta do comprador será por conta do comprador então só o Daicoval mesmo pessoal só o Daicoval que saiu na frente então tá aí a banco Daicoval né o pé direito aí cara que show de bola é show de bola Daicoval e eu tentando mirar no cara e vou pulando lógica ele tá aqui ó não tá tá assim aqui ó eu falei para vocês Daicoval aí né Daicoval pago IPVA 2022 por conta do Cia Daicoval né companhia Daicoval tá pago vai ser pago na cota única né top mano top aí top top e realmente pessoal acontece isso mesmo tá porque o ano passado uns anos atrás aí a gente comprou do Santander e o IPVA veio totalmente assim veio é o por conta do banco né veio e quando quando veio o IPVA aí mandaram para ele eu não tinha que pagar nada eles pagou pagaram tudo né zerou pagou IPVA total completinho não precisou pagar nada cara muito top no no Santa André foi ano passado aí agora eu vendo aí Daicoval top não esquece com IPVA né mas olha descrição de cada lote olha descrição de cada lote que você faz um bom negócio é só prestar atenção que você faz um bom negócio olha tudo cara logístico olha tudo que o negócio é certo é bom preço você não sai triste você sai feliz e agradecendo tá bom é isso aí pessoal esse foi o conteúdo de hoje se vocês puder deixar o like eu agradeço se você expulso se não for inscrito ainda e puder se inscrever eu agradeço se você puder convidar alguém o canal para tá ajudando eu agradeço tá se você quiser ver algum lote quiser que eu olha esse lote para vocês alguns detalhes eu olho lá não tem problema nenhum tá bom meu amigo os meus amigos então é isso aí fiquem todos com Deus abraço forte e até o próximo vídeo que vai ter muitos vídeos ainda pessoal o ano tá aí acabando mas a gente tem muito conteúdo aí para passar para vocês ali eu fico todos com Deus e até o próximo vídeo falou E aí E aí E aí E aí E aí E aí